Por muito pouco, a madrugada desta segunda-feira, dia 6 de julho, não começou com uma tragédia na BR-158 entre Porto Alegre do Norte e Confresa, quando o motorista deste polo colidiu frontalmente com uma vaca que estava solta na pista. Felipe, o que aconteceu aqui hoje? Estava voltando no Porto Alegre e... Foi muito rápido, não via a vaca e quando eu vi um colega me falou Ah, a vaca, eu tentei desviar e ainda não consegui, acabou tendo um acidente, bateram nela. E dentro das proporções que aconteceu, um carro. Estavam quantos no carro? Quatro. E a velocidade? 90 km por hora. Felipe, dos quatro, nenhum se feriu? Graças a Deus, né, porque... E isso não é a primeira vez que vem acontecendo, esses animais que ficam aqui na BR, já morreram alguns e se continuar essa imprudência dos proprietários desses animais, vai acabar acontecendo mais mortes e isso é uma consequência grave que vem acontecendo ao longo dos anos. Com o choque, a vaca ainda foi arremessada por 10 metros e o carro, o placa KQR 0413 de Canarana, ainda andou por cerca de 50 metros até chegar ao acostamento. Ninguém se feriu com o choque. Ninguém se feriu com o choque.